Olha só o amiguinho do Lula tá falando aí que se ele não vencer a eleição vai rolar um banho de sangue e fala até de uma possível guerra civil, mas quem é será que vai fazer esse banho de sangue nessa questão? Vamos comentar sobre isso, meu nome é Marcos Eduardo, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então o que acontece, o Nicolás Maduro vem há bastante tempo falando que ele vai dessa vez fazer uma eleição verdadeiramente democrática, uma eleição justa e o governo americano tinha até suspendido as sanções da Venezuela em troca do Nicolás Maduro fazer uma eleição justa, uma eleição realmente democrática. Só que daí alguns opositores começaram a desaparecer, outros se tornaram inelegíveis, ainda bem que no Brasil isso aqui não acontece. E no fim das contas os Estados Unidos percebeu, né, e voltou com as sanções pra Venezuela. A Venezuela ficou chateadinha e já disse que não vai aceitar ninguém da União Europeia vir assistir ou no mínimo avaliar como as eleições estão acontecendo na Venezuela. Ele já falou, não é pra vir ninguém, não é pra vir ninguém ver a eleição que vai acontecer aqui. E os principais opositores se tornaram todos inelegíveis. Então só o que tem lá é indicação da indicação dos principais opositores. É só isso. E pela pesquisa e pelo sentimento que tá tendo, né, e pelas informações que a gente recebe, aparentemente o Nicolás Maduro está pra perder. E olha só, ele vem falar agora que se ele perder, se ele não for reeleito, vai acontecer uma guerra civil e um banho de sangue. Só que a gente vendo a situação fica um tanto receoso. Por quê? Seria a população fazendo isso? Eu conversei com um casal de venezuelanos que eles lavavam carros perto de uma academia que eu treinava há coisa de uns 3, 4 meses atrás. E eu perguntei, perguntei pra eles, olha, sinceramente, tá, independente do seu posicionamento político, vocês acreditam que a Venezuela apoia o Nicolás Maduro? Você acredita que o venezuelano padrão, né, apoia o Maduro de verdade? E eu fiquei surpreso, porque eles falaram que, sim, cerca de 30 a 40% dos venezuelanos acredita que o Nicolás Maduro tá se esforçando e tá fazendo o melhor possível pra melhorar a vida do venezuelano. E eu não imaginava que 30 a 40% do país realmente acreditava que o Maduro era um bom governante. Eu não sabia disso, pra mim era, tipo, todo mundo contra ele e já era, né, porque eu só me informava através da mídia. Daí eu fiquei sabendo disso. Mas 30, 40% realmente apoiam. Claro que esse é o ponto de vista daqueles venezuelanos, né. Daí ele fala, tem fome no país? Claro que tem. Tem muita pobreza? Claro que tem. Mas ainda assim, muitos pobres chegam a apoiar o Maduro, mesmo com toda essa patifaria. E daí, com isso, a gente já viu em tempos passados que o Maduro, ele contratou milicianos e o povo protestando e tentando tirar ele do poder, ele colocou os milicianos lá, enfileirados, armados e mandou disparar contra a multidão, né. Primeira rajada que rolou, todo mundo já saiu correndo, porque ninguém imaginava que pessoas armadas iam disparar contra pessoas desarmadas, né, um protesto pacífico. E daí, a gente viu também tanques que foram colocados na rua. Tinha lá a multidão? Pau! O tanque acelerava e saía, levando todo mundo embora. Inclusive, salvo engano, foi, na época, foi até suspensa as redes sociais no país. Nicolás Maduro mandou retirar as redes sociais e pouca coisa chegava, passava, né, por conta dessa barreira que ele colocou, mas ainda assim, muitas informações chegaram adiante. E agora, com essa ameaça que ele tá fazendo aqui, o que realmente dá a entender é que ele vai fazer isso de novo e ainda pior se ele não vencer, né. Ou seja, ele tá literalmente ameaçando, se eu não vencer, vai rolar um banho de sangue. Mas quem é que vai fazer? Ele mesmo! Essa que é a verdade, certo? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.